Olá, meus queridos amigos, tudo bem, pessoal? Espero que bem, uma excelente semana para todos vocês. Nesse vídeo eu quero mostrar um exemplo que está acontecendo aqui do lado, que já não é novidade para ninguém. Mas imagine você viver num país onde a alimentação é racionada para as pessoas. Você tem que enfrentar filas e mais filas e mais filas para conseguir um pouco de alimento. A economia praticamente não existe, eletricidade é artigo de luxo, não é mesmo? E ali, as posses que você pode ter ali é realmente também coisas assim que são só para pessoas amigas do regime. Porque o povão praticamente ali só existe de alguma forma e vai se reinventando a cada dia. E por isso que aqueles que podem, fazem jangadas, fazem barquinhos, atravessam a nado para os Estados Unidos da América. Estou falando de Cuba. Imagine você viver nesse país ali e tentando sobreviver. E aí, de repente, você vê o governo, ou melhor, a ditadura, dizer assim, Olha, o frango já... vocês não vão poder comer mais também. Só tem um pouquinho, né? E o pouquinho que recebe, já não vai mais receber, porque tudo é controlado pelo Estado. O povo vem lutando por liberdade ali já há um bom tempo. Recentemente, nós vimos grandes manifestações. E sabe o que aconteceu? Muitos estão presos até hoje, inclusive os adolescentes que se organizaram ali para poder fazer esses protestos. Várias leis passaram para censurar ainda mais o pouco de internet que eles possuem, né? Porque tem uma internet lá, até, que o próprio Estados Unidos proporciona para eles, estavam proporcionando na época ali, para eles conseguirem conexão e etc. E tudo isso totalmente agora controlado ali, é da seguinte forma. O que você postar, da forma que você postar, se você falar alguma coisa, vai ser preso. Ora, aonde nós estamos vendo coisas parecidas, assim já começando a acontecer. Pois é. Não é por falta de exemplo, eu quero te mostrar o que está ocorrendo lá. Compartilhe esse vídeo bastante, dê o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. No Facebook, pessoal, clica para seguir a página aí, para não perder os próximos vídeos. Vamos lá? E, ó, lá no meu Instagram, eu fiz uma postagem ontem. Dá uma olhada nessa postagem aqui, ó. O céu azulzinho aqui, isso vai se surpreender. Deixa um comentário lá. Segue lá, ó, arroba Renato GBBR. Está aqui embaixo, aqui, ó. Arroba Renato GBBR, o meu Instagram. Veja só, gente, ó. Cuba, protestos contra o regime acabam em prisões e confronto. De novo, nós estamos vendo aí acontecer, ó. Rapidinho aqui, ó. A cidade cubana de Caimaneira, localizada ao leste da ilha de Cuba, foi cenário de protestos que resultaram em prisões e confrontos com agentes da ditadura do país. No sábado 6, dia 6. Grupos de direitos humanos e dissidentes do regime divulgaram vídeos que mostram forças de segurança do país atacando e prendendo manifestantes que clamavam por liberdade. A ONG Anistia Internacional compartilhou relatos nas redes sociais denunciando as forças violentas do ditador Miguel Dias Canel que, segundo a organização, reprimem o povo e violam os direitos humanos. Com apoio de quem? Do Brasil. Agora, né, oficialmente, do Estado. Porque antes era apoio dos partidos de esquerda brasileira. Agora é com apoio do Estado, apoio do Brasil. Né, inclusive, trazendo de novo aquele negócio de mais médico, né, que vai dar muito dinheiro pra quem? Ditadura, de novo. Então, veja lá, ó. A organização pediu às autoridades que respeitem e garantam o direito de protesto da população. De acordo com o ativista e jornalista Yery Curbelo, pelo menos cinco pessoas já foram detidas. Ele afirmou que os manifestantes foram confrontados pelas forças especiais das boinas negras e pelas boinas vermelhas, ó. Tropa de elite do exército de Cuba. A embaixada dos Estados Unidos em Havana também criticou a maneira como Cuba lidou com o protesto em uma publicação no Twitter. Ontem à noite, as forças de segurança cubana responderam violentamente aos protestos pacíficos na cidade de Caimaneira, agredindo os cidadãos que exigem direitos humanos, né? Então, veja, o direito à manifestação lá não existe. O direito a, né, você fazer a reunião das pessoas por uma causa não existe. Aonde já existem? Pesquisem o que eu vou falar agora. Coloque no Google isso, pra você ver que eu não tô mentindo. No Brasil já existem autoridades que estão defendendo limitar o direito de reunião. Ó, por que não? Veja bem. Sabe qual é o argumento? A internet deu um poder gigantesco, né? Então, pode pegar uma causa e reunir ali 300 mil pessoas através da internet. Isso eles querem proibir no Brasil. Tem ideias assim. Então, o que acontece aqui é um grande alerta pra nós, do povo brasileiro, que ainda desejamos um pouquinho de liberdade, né? Então, tá lá. Aqui você pode ver imagens que estão sendo compartilhadas, né? E que a grande mídia não tem mostrado. Deixa eu baixar o volume aqui, ó. Olha aí, ó, né, ó. O povo lá. E aí, o que que acontece ali, ó? Os caras aqui do exército cubano, né, reprimindo o seu povo, né? Então, uma ditadura só existe porque tem quem a mantenha. Tem quem dê apoio. Há troco de que essas pessoas dão apoio, né, ideologicamente, muitos, mas também porque possuem muitas vantagens. Então, enquanto o povo tá lá só se ferrando, esse povo aqui, né, desse exército, essas forças militares que eles criam, dão esse apoio e sustentam a ditadura, né, contra o povo. Isso é uma barreira. Porque o ditador não é ninguém, né, ele sozinho faz alguma coisa, não. Ele precisa ali dos seus partidários, né, e das forças que eles criam, militares, pra poder manter o regime e impor contra a população. E aí, o povo tenta resistir, acontece isso aqui, ó. Ó lá, eles indo contra o povo, ó lá, ó. Né, senhoras apanhando, né, senhoras, é... Crianças, adolescentes, quem tiver ali, já era, né. Ó lá, aqui ó, mais imagens, ó. Gritando liberdade, né, ó lá. É um pedido por liberdade, né. Um vídeo de três minutos, vão adiantar aqui, ó, né. Aí eles falam lá, ó. Aí muitos devem perguntar, ah, mas eles têm celular, eles têm isso. Sabe como que muitos, é, a grande parte ali possuem essas coisas, assim? É porque os que fugiram para os Estados Unidos, mandam pra eles, gente. Mandam para os seus parentes um dinheirinho, mandam pra eles ali. É, dez dólares pra esse povo, gente. Nossa, já é grana pra caramba. Né, mandam pra eles, é, aparelhos, assim, pra eles poderem se comunicar por telefone, quando conseguem. Então, são parentes que conseguiram fugir, que mantêm essas pessoas, de certa forma, que ajudam, tá? Que estão trabalhando nos Estados Unidos. Ó lá, ó. Gritando por liberdade. Aqui, ó. A continuação do vídeo, né. Aqui mais, ó. Você vê jovens lá gritando, ó. Ó lá. Vamos ver. Talvez nós estamos diante de uma geração aí. Ó, aqui eles começam a gritar a liberdade. Numa geração que vai conseguir livrar Cuba aí. Não sei quando. Mas é só você olhar a história. Sempre em um determinado tempo, né. Não tem ditadura que dure pra sempre. Sempre em algum momento acaba caindo, né. Foi compartilhado aqui até pela Amanda lá no Twitter, ó. Isso você não vai ver na Globo, né. Não vai. Não vai ver nas grandes mídias, talvez, né. Nesta semana, o regime comunista cubano anunciou a retirada do frango da dieta do país devido à escassez. Ó. Esse é o paraíso que muitos pregam, né. Lembra? Eu lembro do meu tempo de escola, né. Quando a gente tava ainda dormindo, quanto a essas ideologias que eram colocadas goela abaixo na gente, na escola eles ficavam, não, porque a medicina de Cuba, ó, hum, é maravilhosa, não, porque Cuba é lindo, né, os direitos todo mundo tem, você colocava Cuba como um paraíso. Aí, de repente, veio a internet e falou assim, ó, não é bem isso aí que estão dizendo não, hein. E tá aí, né, a resposta, ó. Em resposta a isso, o povo cubano foi às ruas clamar por liberdade, direitos humanos e, claro, pedir o fim do regime socialista. Qual a resposta do governo? Qual que foi? Cortar a já restreita internet do país, usar a força do Estado para oprimir manifestantes e prender os dissidentes. Existem vídeos, esses vídeos mostram o que é viver o socialismo na prática e é exatamente como imaginávamos. Desesperador. Rezem por Cuba, né, situação cada vez mais grave. Está grave, realmente, pessoal, há muito tempo. E só que eu vejo uma coragem que talvez não tinha antes. Tanto tempo depois dessa ditadura, o povo, ele começa a ter coragem de voltar às ruas, de ir às ruas, né, recentemente eles foram às ruas, tentaram, aí acabaram muitos sendo presos, né, muitos perderam a vida. Agora eles voltam para a rua de novo, pedindo liberdade, né, Você vê essa chama acendendo e talvez vai chegar um ponto muito em breve em que a chama vai arder tanto no peito deles por liberdade E não vai ter quem vai segurar, não vai ter força, não vai ter nada disso, né. Esse povo totalmente desarmado, faminto, sem quase bens materiais, né. Mesmo sem quase nada, está começando a ter tudo. O grito de liberdade dentro do peito deles. E isso ninguém pode tirar. E aí vai chegar um ponto que essas pessoas não vão ligar mais para nada e vão até o fim e falam, Não, nós queremos liberdade. Aí sabe o que vai acontecer? O ditadorzinho faz igual a última vez. Parece que ia dar ruim para ele, ó. Saiu fora da ilha, aí conseguiram dominar e ele volta, né. Bom, para você ficar atento ao que está acontecendo no Brasil, vigilante, Flávio Dino toma medidas semelhantes às de Hugo Chávez antes da implantação da ditadura na Venezuela. Desarmar a população e controle da mídia. É o que nós estamos vendo, sim, acontecendo no Brasil. E não é de hoje, só que agora vai se aprofundar. Então, controlar as informações, restringir a internet, controlar a mídia, desarmar a população, isso tudo são etapas da implantação de regimes ditatoriais. Aqui no Brasil, né, tudo que você pode falar aí contra o governo, né, alertar, falar, opa, você é um antidemocrático. Ah, você é um... não gosta da democracia, né, porque virou um escudo para poder, né, fazer esse tipo de coisa. Então, eu estou mostrando Cuba para que aquele que ainda dorme possa acordar. Bom, o PL 2630 aí das fake news, né, o PL da censura, ele é um grande passo nessa direção. E é por isso que nós temos alertado, estamos alertando para que seja rejeitado. Uma manobra está sendo feita por Arthur Lira e seus amiguinhos para tentar passar esse PL. O que eles fizeram? Eles retiraram o financiamento da mídia, né, de jornalistas e para artistas que estava lá. Com isso, a Folha de São Paulo já estampou na primeira capa o seguinte. PL das fake news dá margem ampla para órgão inexistente. Agora eles estão colocando, né? Olha o som, veio do nada aqui do vídeo, gente. Agora, olha só, né? Agora eles estão colocando? Aí o Leandro Rússio já comentou. Foi só os deputados retirarem a remuneração dos militantes de renação do projeto da censura que eles passaram a ser contra. Com ou sem remuneração para essa imprensa, né, o projeto continua tendo como propósito a censura. E deve ser rechaçado. É isso mesmo. Pelo bem do Brasil, pelo bem da nossa liberdade, precisa ser rechaçado. Aí muitos estão falando qual que é a ameaça que está sendo feita. Ah, porque se não fizer a regulação pelo Congresso, o STF vai fazer. Deixa fazer. Aí se juntam os deputados, senadores, e derrubam. Por quê? É o Congresso que deve decidir isso. Não é a justiça. Não é o STF. Então, gente, isso é um grande alerta para o povo brasileiro, para qualquer nação. Vigie sempre. A liberdade, uma vez tirada, vai recuperada por meio de, vamos dizer assim, muitas perdas, né, vou resumir assim, para que você me entenda. É só você olhar para a Venezuela, é só você olhar para Cuba. Países que têm o apoio ideológico, e agora, de novo, financeiro do Brasil. Então, se essas pessoas apoiam, o que elas desejam? Acho que você sabe a resposta. Compartilhe o vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, pessoal aí do nosso Facebook. Clica para seguir a página aí, que é muito importante. Todos os dias, vídeos novos aqui. E eu te espero aqui, no Instagram, Renato GBBR, para que possamos aí compartilhar também informações por lá, e tem um vídeo importante. Dá uma olhada lá na minha última postagem, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe, até a próxima.